E aí pessoal, aqui é o Dilinco, né? Pessoal, eu gostaria de falar que em breve eu vou estar atualizando os vídeos do meu canal. Tipo, eu tenho muitos vídeos, eu vou estar excluindo, fazendo outros vídeos, tá? Eu vou estar fazendo vídeo com a minha própria voz, eu vou estar falando, narrando o vídeo, o significado do sonho, eu vou estar postando, eu mesmo falando. Muitas vezes eu não gravo vídeo por falta de tempo e por falta de um local adequado, um local bonitinho pra gente gravar um vídeo. Mas muitas pessoas têm preferência de ouvir a gente falando. Às vezes você coloca lá, ah, essa voz narrativa tá muito enjoada, é melhor a pessoa falando, entendeu? Então eu vou me dedicar, porque eu não tava tendo muito tempo pra ficar gravando vídeo, porque pra gravar vídeo pessoal e editar e deixar tudo bonitinho, usa um bom tempo da gente. Mas eu vou estar me dedicando mais a postar vídeos legais e eu vou estar eu mesmo postando os vídeos. Eu vou estar falando todo o significado do sonho com a minha própria voz. Espero que vocês curtem, né, meus novos vídeos que eu vou estar fazendo a partir dessa semana. Eu vou tentar fazer um estúdio, né, bem legalzinho pra mim, pra poder estar gravando, pra poder postar o melhor pro meu público, tá? Eu agradeço todos os meus inscritos aí, tá, pessoal? E até a próxima, tá?